Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom? É o Léo que tá falando aqui E hoje eu vou gravar pra vocês uma música, a Barzinho Aleatório, Zaneto Cristiano Só que eu vou fazer uma versão só violão e voz e outra versão com microfone aqui com VS Só pra vocês verem a diferença, o que é fazer um violão e voz acústico e com VS Que é o sisteminha que todo o pessoal aí que trabalha com música sertaneja Não só com música sertaneja, mas trabalha com música no contexto geral Tanto pra live ou pra shows, usa esse sistema VS que é no computador Tá certo? E aí nós vamos usar este microfone aqui, tá bom? Tamo junto, então vamos ver como é que fica essa música aqui, ó Só vou deixar o microfone aqui e vamos dar preio na música Então vai lá, vamos de modo sim Um, dois, for! Mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina Você ver a vida, dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto, em um vasinho aleatório Olha aqui o topo, na manca e o bolo Doeu, oh se doeu, te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu, oh se doeu E aquele amor foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto mais Jorei, mas não dei pra cá Mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina Vou seguir a vida, dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto, em um vasinho aleatório Olha aqui o topo, na manca e o bolo Doeu, oh se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu, oh se doeu E a cada passo foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Jorei, mas não olhei pra trás E a cada passo foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Jorei, mas não olhei pra trás Valeu galera, e se você gostou desse vídeo Dá um like, se inscreve no canal Sugere a próxima moda pra eu cantar aqui embaixo E escolhe qual que você prefere Comenta aqui embaixo pra mim Você prefere a versão acústica ou a versão com verso Fazer um teste Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração, mexe com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encorço Em um barzinho aleatório Olha aqui o topo Da mão caiu o copo Doeu Ah, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Ah, se doeu E a cada copo foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Desfacei, fingi que tanto faz Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Valeu E se você gostou desse vídeo Dá um like Se inscreve no canal Marca aqui a próxima moda Que você quer cantar Marque seus amigos Sugere a próxima moda Tô ficando meu biruta Porque hoje foi um dia corrido Mas eu estou com o microfone muito Muito lindo Que está aqui comigo presente hoje Valeu galera Tamo junto Até o próximo vídeo Agora com o microfone Mais pop Valeu Fechou galera, tamo junto Valeu e até o próximo vídeo Fui